O e-commerce no Brasil registrou um crescimento de 12% nas vendas no primeiro semestre deste ano. Apenas nos últimos seis meses, apontou um faturamento de mais de 26 bilhões de reais. Dados que representam mudanças de hábitos no varejo. As transformações provocadas pela internet impactam diretamente no comércio. Transformações que não se tratam apenas de estar nas redes sociais. São novas tecnologias que caminham ao lado de consumidores com novos comportamentos. Você vai ver que para entrar na era digital é preciso se conectar ao cliente. É isso que você confere na primeira reportagem da série Marcas e Consumidores Conectando Novas Experiências. Música, jogos, agenda, tem até relacionamentos, pagamentos e bem-estar. São muitos cliques na nossa vida. Hoje a internet é um dos principais canais de interação com o mundo. E por que não dizer com o universo? Que a internet aproxima pessoas a todos os tipos de serviços não é mais novidade. O destaque é que a tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano. Inclusive para conectar marcas a consumidores. Música, jogos, e mais? Nós temos hoje o mobile em linhas habilitadas, um número maior de linhas do que de habitantes. Isso demonstra que é um canal consolidado, o online é um canal consolidado. E o varejo percebeu, de alguma forma, que esse canal pode ser utilizado de forma muito eficiente com o objetivo de estender o relacionamento. O e-commerce no Brasil se mantém em alta, somando bons números nos últimos anos. O comércio eletrônico registrou um crescimento de 12% nas vendas online no primeiro semestre de 2019. Apenas nos últimos seis meses, apontou um faturamento de 26,4 bilhões de reais. Já com relação ao volume de pedidos, no mesmo período, o crescimento foi de 20%, em comparação a 2018, um salto significativo. Segundo especialistas, esses dados representam mudanças de hábitos no varejo. Em outras palavras, os consumidores, que já compravam em lojas físicas, passaram a experimentar novos canais de comunicação. As transformações provocadas pela internet impactam diretamente nas empresas. Para entrar na era digital, é preciso se conectar ao cliente. Quem ele é, quais são os interesses deles, e fazer a integração com o que eu faço no offline. Não é não fazer essa distinção, é fazer com que o empresariado entenda, tem essa mudança de mindset mesmo. Entenda que não existe essa distinção para o consumidor online e offline, que a marca dele tem que estar presente de uma forma integrada nos dois. Se antes o comércio anunciava produtos em jornais, televisões, revistas, a revolução digital impulsionou as marcas a um mundo de possibilidades. O varejo 4.0 permite essa múltipla concepção de canais, onde todos eles estão alinhados e todo mundo ganha. Então o consumidor compra na internet, retira na loja ou retira em outro canto, no shopping, por exemplo. Então isso acontece de uma forma muito mais frequente e muito mais eficiente. O varejo descobriu que existem maneiras bem eficientes de trabalhar a multicanalidade diante do seu consumidor. Clientes conectados em um mercado inovador, que colocou as empresas diante da interação online mais offline, é o varejo com a tarefa de trabalhar o marketing 4.0. Existe uma interação entre a venda do varejo tradicional e a venda do varejo atual através da internet, através da tecnologia. E isso é muito bom. Em casa mesmo, ele já tem vitrines para olhar, ele já é despertado para o consumo já dentro de casa. O conceito, desenvolvido por Philip Kotler, representa a revolução digital no comércio. Conseguir conectar marcas e consumidores, deixando de lado o trivial e ofertando um caminho de possibilidades e experiências aos clientes. Esse é o marketing 4.0. O ponto de venda vai ser um ponto de experiência, o PDX. Nós vamos ter que ter workshops, vamos ter que ter eventos, lançamento de produto, bate-papo, mesas redondas. Então você pode ter um ponto de venda de roupa que tenha um bar dentro desse ponto de venda, que vai ter um salão de beleza dentro desse ponto de venda, que vai ter um estúdio de tatuagem dentro desse ponto de venda. Ou seja, é uma experiência completa lá. Essa é uma nova abordagem vivenciada às transformações no varejo, que não se trata apenas de ter uma página no Facebook ou abrir um perfil no Instagram. São novas tecnologias que caminham ao lado de consumidores com novos comportamentos. Hoje nós temos plataformas de e-commerce extremamente qualificadas, robustas, que permitem produção de conteúdo em tempo real, que ocasionalmente trabalham à venda, mas não só venda, como também produção de conteúdo. Eu posso vender o insumo, posso vender o produto e posso também ensinar o meu cliente como utilizá-lo. Isso significa que por mais que os consumidores estejam desenvolvendo novas relações por meio da internet, eles não deixaram de lado as experiências físicas. Ainda é o olho no olho, as boas conversas e o relacionamento interpessoal que fazem a diferença no sucesso de uma empresa. É o marketing 4.0, aliado à tecnologia e o atendimento pessoal. O fator humano, o atendimento é fundamental. Os colaboradores têm que ser uma extensão da marca. É nesse ponto que a gente diz assim, O colaborador dentro de uma empresa, que trabalha o ponto de venda físico, ele é um embaixador da marca. Ele tem que respirar os conceitos que essa marca tem, tem que entender quais são os posicionamentos que ela quer passar, porque a hospitalidade é fundamental. Muitas empresas cearenses apostaram nisso e redescobriram o varejo. Quando Gustavo concluiu o curso de administração, investiu no serviço de delivery de bebidas. Até aí, uma história comum, como várias outras de jovens empreendedores. A diferença foi que o comércio era totalmente virtual. As redes sociais foram a porta de entrada, não só para a divulgação dos produtos, mas também para os clientes fazerem os pedidos. Usamos bastante, principalmente Instagram, Facebook, o site próprio, aplicativo também, que hoje todo mundo quer estar ali pedindo online, então está largando cada vez o telefone, até o WhatsApp mesmo hoje, você consegue fazer um pedido com a gente diretamente pelo WhatsApp. O online faz parte da empresa do Gustavo desde o início, mas as relações pessoais com os clientes também. Como? É simples. Ele nos conta que uma das regras sempre foi manter o contato próximo com o cliente, conhecendo suas necessidades, proporcionando novas experiências. Um exemplo é este aqui. Gustavo recebeu nossa equipe de reportagem na loja física, que lembra um barzinho para encontrar amigos. Aconchegante e descolado, o ponto comercial passa longe da frieza que algumas vezes a internet pode nos impor. A marca leva o nome de uma pessoa e deixa a relação com o cliente mais pessoal. A gente quis trazer essa credibilidade, esse contato com o cliente, tanto que eles mandam um abraço, perguntam como se o Valdomiro está. Então toda essa estratégia foi montada exatamente para aproximar o cliente. Porque como a nossa mídia sempre foi a parte online, a gente nunca entrou por outros pontos, a gente queria dar uma forma de entrar em contato com esse cliente. É aqui atrás que toda a mágica acontece. A variedade de produtos cresceu, passou da simples cervejinha para uma diversidade de itens, entre bebidas, gêneros alimentícios e outros produtos, como gelo, carvão e até velas de aniversário. Organizado, planejado, empregados qualificados e entrega rápida, de acordo com a necessidade do cliente. A proximidade com o consumidor já rendeu bons frutos. Clientes fidelizados. Afinal de contas, quem não gosta de um atendimento personalizado? Eu tenho o costume de pedir pelo aplicativo. Então assim, a acessibilidade é muito boa. Tudo que eu peço pelo aplicativo, eles vêm deixar conforme o meu pedido. Entendeu? Se eu estou com problema de internet, eu posso ligar para o seu Valdomiro. Também sou muito bem atendido pelos atendentes. E nunca tive problema com o pedido errado, nada disso. O negócio deu tão certo que além da loja física, do site, da página no Facebook e do perfil no Instagram, a empresa tem um aplicativo próprio de pedidos. E claro, está disponível ainda em todas as outras plataformas de entrega. Várias ferramentas que se complementam. Gustavo está certo, segundo especialistas. A internet pode ofertar um mundo infinito de possibilidades. Mas na mesma velocidade que as plataformas digitais podem impulsionar os negócios, também tem o poder de desconstruí-los. Se você, por exemplo, promete um prazo, ou você promete uma qualidade, e o cliente não recebe esse prazo, não recebe essa qualidade, se você não tiver rapidamente um plano de gerenciamento de crise, você pode ter todo um trabalho construído sendo desfeito por um problema pontual. Então, com a mesma velocidade que a internet pode alavancar um negócio, ela também pode derrubá-lo. Seguindo o conceito do marketing 4.0, a conectividade estimula o consumidor a expor opiniões, sejam elas positivas ou negativas. A boa notícia é que as informações negativas muitas vezes incentivam os defensores da marca a se manifestarem. Daí, então, portanto, mais um dos desafios das empresas. Mas, afinal de contas, como encantar os clientes ao ponto deles serem defensores da marca? De que maneira as lojas físicas devem se conectar ao novo varejo? Como se diferenciar num mercado tão competitivo? É isso que você vai conferir na próxima reportagem da série especial Marcas e Consumidores Conectando Novas Experiências.